Música Fala viajantes, tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje nós estamos aqui na Filadélfia e eu já estou em frente ao Museu de Arte da Filadélfia, um dos pontos mais conhecidos aqui da cidade por qual motivo? Pelo Rock Balboa, pelo filme do Rock Balboa ele vem correndo e sobe essas escadas aqui e pula lá em cima e levanta os braços inclusive aqui do lado tem um monumento do Rock Balboa que eu vou mostrar para vocês também na continuidade do vídeo então se você já está gostando desse conteúdo se você quer pegar as dicas do que fazer na Filadélfia em um dia aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vamos curtir esse conteúdo super legal dessa cidade super incrível Música Agora eu vou repetir a cena do Rock Balboa, então vamos lá Música 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 O preparo físico não está em dia, deu pra ver, né? Como eu fui e voltei, mas é muito legal, a vista é muito bonita, vou mostrar pra vocês e ao mesmo tempo que eu vou subindo, outras pessoas vão subindo também, então a galera vem pra cá só pra fazer isso, bater foto e é bem legal, mas ó, vem preparado porque cansa, só o zão de quase 40 graus, tá embaçado aqui o calor, mas é muito legal, a cidade é muito bonita. Aqui atrás de mim tem a Avenida das Nações, é onde você encontra todas as bandeiras aqui do mundo das pessoas que moram aqui na cidade da Filadélfia, inclusive tem uma bandeira aqui do Brasil, né, porque tem muitos brasileiros que moram aqui na Filadélfia. E aqui do ladinho a gente encontra a famosa estátua do Rocky, que foi imortalizada por ter subido as escadas aqui, né, do museu, mas a fila é bem grande aqui, o pessoal para pra bater foto e fazer um registro, assim, super legal. Chegou a hora, vamos lá bater uma foto com o Rocky Balboa. A Filadélfia é o sexto estado mais populoso aqui dos Estados Unidos, tem mais de 6 milhões de habitantes e é um super estado, assim, importante aqui pro país. Aqui foi assinada a Constituição e a parte da liberdade, né, dos Estados Unidos aqui, então é super importante, inclusive tem um marco que eu vou mostrar pra vocês depois, que é o sino da liberdade, que foi tocado, né, depois que foi assinado, toda a parte lá da liberdade dos Estados Unidos, quando ele se tornou independente. Então, é um estado super importante aqui pro país, né, e é muito histórico. Agora nós vamos na Benjamin Franklin Park. Essa, na verdade, ela não é uma atração fechada, mas é uma rua que se torna uma atração. Ela é uma avenida que conecta a prefeitura ao museu de arte, onde a gente estava lá, onde tem a estátua do Rocky Balboa. E no caminho, existem diversos museus e atrações aí pelo percurso, e como eu falei pra vocês, é uma praça coberta, cheia de bandeiras, de diversos países, que mostram pessoas que moram ali na Filadélfia. Essa avenida é super bonita, vale muito a pena você parar pra conhecer, e uma informação legal aqui é que ela foi inspirada lá na Champs-Élysées de Paris. Então, ela é super linda e vale muito a pena o passeio. Tchau, tchau. Nós também passamos pelo National Historic Park. É aqui que você encontra o museu, aonde você pode visualizar o sino que foi tocado, né, o sino da independência que foi tocado em 1776, e que tem o marco ali da independência dos Estados Unidos. Então, vale também muito a pena você fazer a sua visita, e eu vou deixar algumas imagens aqui pra vocês. Nós também fizemos um passeio em uma prisão que é super histórica, que hoje já tá desativada, e que serve como uma espécie de museu aí pra nós visitantes. Essa prisão, assim, ela ficou muito famosa por ser uma das mais caras, né, quando foi construída em todo o mundo, e ela também foi muito famosa por aprisionar uma das pessoas mais famosas aí, um dos gangsters mais famosos do mundo, o Al Capone. Então, também vale muito a pena a sua visita. É a segunda vez que visitamos uma penitenciária. A nossa primeira vez foi a penitenciária de Alcatraz, e que foi um passeio super legal. Eu vou deixar no card aqui pra vocês, caso vocês tenham interesse de assistir. O valor que pagamos pra nossa visita foi de 14 dólares no momento da nossa viagem. E esse aqui é o bairro mais antigo dos Estados Unidos, quiçá da América, pelo que algumas pessoas falam. Esse bairro aqui foi criado em 1728, e ele é um dos que tem mais bem preservados aí em todo o país. E também é muito charmoso, é muito bonitinho, vale muito a pena você visitar, porque possui uma arquitetura, assim, muito legal. E aí